Presidente, eu já disse aqui nessa tribuna que o choro é livre, mas o golpismo e o retorno a ditaduras militares, isso não é livre, isso é crime. E pelo visto, infelizmente, muitos ainda, ao invés de lamber as feridas da derrota, conspiram para impedir que a democracia continue. Hoje foi a vez do PL, numa petição completamente ridícula. Não sei se viram agora, mas Valdemar da Costa Neto, o excelentíssimo senhor Valdemar da Costa Neto, que o diga a esposa dele, agora acaba de solicitar a anulação de 59% das urnas no Brasil. Mas ele quer anular apenas as urnas do segundo turno, que foram as mesmas urnas utilizadas no primeiro turno das eleições. Ele interessa apenas a estas mesmas urnas, que segundo ele, são urnas que poderiam ter fraude, que não estavam registradas, mas que foram usadas também no primeiro turno. Ele quer anular apenas o segundo turno. Olha o absurdo do casuísmo que nós chegamos e do golpismo. O sujeito quer anular a eleição do Lula. Então ele arruma quais urnas ele quer anular para ver se ele consegue dar um golpe e vai pedir ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral que anule aquelas urnas. Ainda tem deputado que faz a defesa desta patifaria e ataca o Tribunal Superior Eleitoral pela lisura do processo eleitoral. Ora, tem que tomar e toma atento. Olha o que que o Alexandre Moraes falou para o PL. As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja os turnos das eleições no prazo de 24 horas. Ou seja, o senhor Alexandre Moraes fez o óbvio e vão ficar aqui reclamando, Alexandre Moraes, que se são as mesmas urnas, elas não podem ser anuladas apenas no segundo turno e não serem anuladas no primeiro. E aí vão dizer golpe do Alexandre. Não, o golpe é do PL. É uma vergonha deste partido apresentar uma excrescência dessa. Por que ele não apresenta anulação de todas as urnas? Porque ele fez uma grande bancada no primeiro turno. Ora, sinceramente, vai ter oportunismo lá longe. Presidente, o problema é que perderam as eleições. Continuam choramingando. Tem alguns aí choramingando em frente aos quartéis, pedindo intervenção militar, fazendo atos que são contra a legislação e contra a Constituição e querem confundir o povo brasileiro daquilo que é direito de manifestação, peço mais um minuto, e aquilo que ao invés de ser direito de manifestação, solicitação de golpe no Brasil. Então, pedir, solicitar golpe, não é nada democrático. Não é direito de manifestação. É direito de tirar a manifestação do outro que se deu no período eleitoral, pessoal. Isso é o ABC da nossa democracia. Então, golpistas, tem um vergonha na cara. Não fiquem solicitando anulação de urnas para poder manter movimentos que são antidemocráticos na frente dos quartéis.